Boa noite, sou Cristina Bolsonaro, ex-esposo do nosso presidenciado Jair Bolsonaro. Venho aqui muito indignada desmentir a suja Folha de São Paulo, aonde publica que o Jair me ameaçou de morte. Nunca! Pai do meu filho, meu ex-marido, ele é muito querido por mim e por todos. Ele não tem essa índole para poder fazer tal coisa. Bom pai, bom ex-marido, foi um bom marido também. Espero que vocês acreditem que essa mídia suja só quer denegrir a imagem dele, porque ele está em primeiro lugar nas pesquisas e assim vai ficar, porque eu acredito que ele ganhe em primeiro turno. Espero que vocês acreditem também. Então fica aqui o meu recado, mídia suja, não adianta, nada vai fazer com que ele caia. Ele está em pé depois de tudo que aconteceu e vai continuar. E vai chegar à presidência, se depender de mim. Obrigada!